O que é o processo crítico? 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 O caos e o rival há a cidadania. Toda a questão para Bacon é que não há teala de lã branca. Há misteriódicos que nós abastamos connosco, com a nossa divisão, com o nosso pensamento e que projetamos na tela. Na tela preparada, virgem apenas. Mas que, assim, já contém elementos pré-conseguidos fora, trata-se de produzir precisamente uma tela virgem. O que só virgem é que só da divindade dela pode surgir um simulário, uma obra simulária. E não a obra que, igual, tenha esses elementos pré-conseguidos que, precisamente, vão condicionar uma repetição e tirar a simulidade do que tem, na obra. Vimos que ele tinha uma sua maneira de fazer. Eles tinham que borrar, manchar telas, salhavam com panos, pões, etc. E não menos um grupo de passos. Um passo a seguir, aqui, temos um caos. Um caos que é produzidos. Um caos de cores, de atrasos. Qualquer coisa comum. Como se chama, em francês, em português, não sei bem. O que se chama, em francês, um grigouille. Grigouille é... é... uma espécie de... emaranhado de linhas que faz a criança numa certa idade e que, por exemplo... não sei se veem... não posso passar a esta... esta parte tem que falar... mas eu posso passar a esta... isto é um desenho que eu lhe... e é um grigouille, quer dizer, é um caos, assim... um aranhado de linhas aí. Bom, para quê? Para quê? Para quê? E eu... eu construo um diagrama. O diagrama é a humana noção do Bacon fenomenal. Que é o diagrama? O diagrama é o que esse caos, sequências desse caos, um dos fragmentos de caos, uma linha de caos, pode sugerir, sugerir como conexão, como prontamento, pode sugerir, se bem que seja assim diferente. Não é sugerir uma figura, não se trata de como, precisamente, como não confundir, há gringo-is que se fazem, há de algum jogo, dizer assim e assim, depois dali desenha-se exatamente, está-se a ver como é que, escolhendo e selecionando certas linhas, nós podemos formar um poema, um contorno de um poema. Isso pode ser até um texto. Não se trata disso. Trata-se de um diagrama, trata-se de uma sugestão que se assemelha à perceção das crianças, a perceção que as crianças têm das coisas. Como é que nós podemos caracterizar essa perceção? Ela é muito mais complexa do que, simplesmente, isto que eu vou dizer. Mas, interessa-lhes isto. A perceção das coisas de uma criança é uma perceção amplificadora. quer dizer que a escala, a escala que atinge a perceção da criança, tem muitos e mais elevadas que a nossa. E, aliás, nós já falámos nisso, a propósito dos BPMs, daquela perceção auditiva dos BPMs, na aula externa. já foram quereita uma criança. Nós somos assim. Certo, o Tec, ela é muito boa e é muito boa. É muito boa. Eu gosto muito de dizer que são assim. A GroKo, os BPMs, os BPMs, nós temos uma experiência que é muito boa. Estamos com o Tecła, o Tecła. Estou a falar, realmente, de qualquer coisa que é, qualitativamente, diferente. Não é uma questão só de quantidade. A quantidade é tal que... Qualitativamente, se estamos falando em qualitativamente. Não é que a percepção das crianças seja comparada a esta, dos bebés, mas está na linha. Esta, dos bebés, acaba, desaparece. Sete dias depois, deixam-me de ouvir, de uma maneira tão muda. Mas, eles continuam com a percepção extraordinariamente forte. Estou, extraordinariamente, sensível ao movimento. Sensível à intensidade do movimento. E, das qualidades. Quer dizer, das cores. E, das transformações. Das transformações. Quer dizer, daquilo que nós chamaríamos de vida. Uma criança... Uma criança... Uma criança... É capaz de ver nessa... Nessa, por exemplo, num traço diagramático... Segundo Bacon... Um... 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 Um ponto microscópico amplificado a 1900. Assim... Um... Assim... Assim, também, pretende... A beica, o artista e o pintor vejam, trazem o seu diagrama, para vir, para ver nessa sequência de diagramática, a, estou a citar, a rugosidade de uma pele de rinoceronte, ou muito simplesmente, como eu disse, um sahar, um sahar, quer dizer uma extensão infinita, e a extensão infinita é uma diferença vazia. Há ali sugestões infinitas. Se nós façamos o diagrama e se somos capazes de olhar com o olhar das crianças. Essa é o diagrama. Essa ideia de beica, diz que, por exemplo, um traço é como que rasgar uma boca de um ponto de uma orelha a um outro ponto na outra orelha. Ele entrega vários exemplos, a pele do rinoceronte, o sahara e a boca que se rasga até às orelhas. O que ele está a dizer aqui é que o olhar é microstólico, é como um olhar de um microstólico eleitoral. Em que uma distância deixa de ser imensurável, é elástica. Lembremos-nos, isto lembra-me, aquela bela frase, entre muitas outras que ele tem muitas. Do escultor, como dizemos, bem, Giacometti. Giacometti fez aqueles homens que andam com filhos, com filhos finíssimos, com uma especialidade extraordinária. Bem, Giacometti, que também fazia desenhos, claro, e puríssimos anos atrás, dizia a propósito, talvez também a propósito. Ele dizia, entre dois olhos, é como desenhador, o que ele dizia, o escultor, sem dúvida, mas os olhos das esculturas dele não estão bem determinados. Entre dois olhos, há um objeto. Nós começamos a ver uma diferença. Há um objeto, quer dizer, quer dizer o quê? quer dizer que há uma infinidade de variações na linha ou no espaço que une esses dois olhos e que os torna singulares. Porque também os separa. Separa um vazio, que é o zero. Ora, quando Pecan fala no diagrama, ele está já num gesto que o faz sair do caos. É a sua maneira de sair do caos. O que nós podemos ter, o que nós podemos ter, o que nós podemos ter em mente, é que em um, em uma parte, de qualquer tipo que seja, não há nunca, não há nunca, uma garantia absoluta, e muitas vezes não é preletiva, de sair do caos, uma vez que se entra no caos. Agora é preciso entrar no caos. O caos, eu digo em nenhum, em nenhum domínio. E os domínios são múltiplos. É o domínio da teremia, por exemplo. Não há loucura. Não há loucura em que pode ser considerado um caos. Um caos relativamente à ordem da racionalidade da razão, com uma razão primática, com uma razão teórica. Bom, ora, museus, em que está na loucura, não há garantia de uma garantia de uma maneira de sair do caos, com uma razão tão branca? Não há conta que este ano inverso, não há tentar uma desestrutura aquilo que se atou como um nó patológico. É preciso que o paciente, ou a paciente, estou-me lembrado, de prática do Senegal, por exemplo, em que se entra em transe, em imensas práticas terapêuticas, em que se entra em transe, o transe é uma forma de cálculo. É se as relações estáveis, constantes entre espaço e tempo, corpo e espaço, constância da orientação, etc. Ora, quem examina essas práticas, pode dizer, por exemplo, que entre essas práticas, e as práticas de produção do caos, do caos, do caos, do caos, do caos, há uma diferença imensa. Tragomaticamente, essas sociedades exóticas, elas já eram, por experimentação, ao longo dos séculos, chegaram a procedimentos que asseguram, mais ou menos relativamente, uma saída, que é a cura, uma saída, do caos. Porquê? Porque têm ritos, porque têm passagens, porque têm adições de grau, para sair. A troca, hoje, é com o seguinte, é a tomada sem qualquer, como sabem, sem qualquer ritual. Ritual cultural. Por isso, o que acontece é rebentar, aquilo que de goleira se chama, rebentar os estratos. E rebentar os estratos é o mesmo modo. Rebentar, aprutamente, os estratos. Sem nenhuma, sem nenhuma, mediação com a ordem, que é o mesmo modo. Não quero explorar este aspecto terapêutico, que é muito importante, mas não é só, não é só, não é só na terapia, na filosofia, a filosofia, por exemplo, este é um exemplo, conhecido na discussão, à volta do... da dúvida hiperbólica de Descartes, nas medicações da profissional de Descartes, e Descartes cria uma figura, uma figura para levar ao excesso, hiperbólica, levar ao excesso a sua dúvida. Há uma dúvida que é natural, do toolismo, mas que coisa a dizer? Depois há uma dúvida, que se cede a si próprio, e que já não é natural. Então, cria uma figura, duas figuras, não é? Uma que é o Deus enganador e depois que se transforma, ou que dá lugar, enfim, se mudar de álbum, a um outro que é o mau género, o género maligno. E essas figuras têm, por exemplo, o objeto, provocar precisamente o caos. O caos quer dizer, o caos na razão. De tal maneira que Descartes pergunta, mas há alguma coisa e ele vai fazer o seu inquérito, na primeira indicação, faz o seu inquérito, o que é que é mais difícil, o que é que é mais fácil primeiro de duvidar, depois mais difícil, torna-se cada vez mais difícil duvidar se eu passo, por exemplo, da perceção do visível para as verdades matemáticas. dos resultados matemáticas é muito difícil de duvidar que 2 mais 2 seja igual a 4. E, de repente, ele diz, bom, 2 mais 2 é igual a 4, mas... 2 mais 2 é igual a 4, mas... Mas quem me garante que 2 mais 2 é igual a 4, eu não tenho garantia, não tenho fundamentação desta verdade. Podia acontecer, já que Deus pode tudo, diz-lhe, é o tal Deus, é o deputador. Podia acontecer que ele me fizesse crer que 2 mais 2 é igual a 4, quando, na verdade, 2 mais 2 não seria igual a 4. 3 mais 2 é igual a 5. 10. 12. 12. 12. 13. 12. 14. 15. Na arte, no processo de criação físico, nós vimos que, portanto, uma primeira condição para produzir caos é a produção intelectual, do singular. Em segundo lugar, em a produção de uma obra, de uma obra que tenha um nexo, já vimos o que era esse nexo, era a consistência, uma consistência sem nada perder da força do caos. Quer dizer, uma obra conseguida, uma obra forte, podemos dizer que é algo assim, o que significa que se transferir, que há uma transferência, uma tradução, ou melhor, uma transdução, já que falamos da energia, uma transdução da força de caos para a força emissora, que que é a obra artística. Portanto, duas condições essenciais para se desejar no caos. É claro que, no caos, deixa de ver, como eu disse ontem, sujeito. E isto é fundamental. Isto é fundamental, mas põe problema. Um problema, que foi sempre um problema de todo o artista. Como? Como dissolver o sujeito, o eu? Sem, precisamente, abandonar, definitivamente, a possibilidade de criar a obra. Isto é um problema filosófico, em vários campos da filosofia, mas também da estética. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, uma das condições para que, precisamente, a obra surja como original, como singular, é, precisamente, a dissolução do sujeito. A dissolução do sujeito como autor, do sujeito psicológico, do sujeito social, do sujeito com as qualificações todas, os atributos todos, do ser mundano. Quer dizer, do ser do mundo real e da sociedade. Passa-se para um outro nível, porque, precisamente, não é do sujeito que parte da obra. Uma vez deslocado, desestruturado o sujeito, liberam-se forças como mundanos. E isso é, como um dos imperativos do artista. Bom, mas quem agora, o quê ou quem, assegura a consistência, não digamos a síntese, mas a consistência, e a conexão dessas forças, de modo a que elas não se destruam, por exemplo, umas às outras, entrem em conflito impossível, umas com as outras, etc, etc. Porquê? Porque nós estamos num nível de intensificação das forças, que é transferido para a obra, tal que, se não existe um, entre aspas, agente, que tem consistência, é essas forças, é essas intensidades, então não há obra. Eu vou dar um exemplo por simples, para terem, para terem, um exemplo que nós conhecemos. Qualquer uma das... Qualquer uma das... Nem todas, mas quaisquer... Qualquer uma, digamos... É verdade... Das hortes de Álvaro de Campos, é porque elas são visíveis. Nelas é visível, é assim que a insinitação das forças. Qualquer uma é um reúno conjunto de forças itróquitas, itrogéneas, intensidades que se entrechocam, que são contraditórias, e que normalmente não consistem umas das outras. E, dizemos, inventar um verbo, uma função simutática na outra. Quero dizer, com isto, que é preciso consistir, consistir significa coexistir e conectar-se. Como é que eu posso conectar duas forças diferentes, ou duas forças contrárias? Como é que eu posso fazer coexistir? Para nós também, por exemplo, em Fernando Pessoa, Fernando Pessoa é o poeta dos oxímenos, dos oxímenos. Nós temos aqui uma ideia contrária a uma outra ideia, a essas ideias subjazem forças contrárias. Por exemplo, Outra hora agora, Outra hora agora, vocês pegam na sexta-feira e têm oxímenos a cada instante. Bem, não é, não se criam oxímenos dando-lhe de uma maneira qualquer, é preciso um agente, é preciso qualquer coisa, que já não é o sujeito, não é, que possa fazer consistir, quer dizer, coexistir e conectar essas duas forças. Essas duas forças, ou, no caso dos oxímenos, mais legalmente, essas duas imagens, ou essas duas ideias. portanto, é um problema, é um problema, o que é que pode substituir o sujeito, já que ele é dissonido nesse cálculo necessário pelo uso do antigo. Nós já temos uma resposta. Uma linguagem, é. É o plano, é o plano de conclusão. Nós já temos essa resposta. E, nós já temos essa resposta. E isso tem a ver com a linguagem. Estávamos a ver com a linguagem. Bem, a verdade é que o que o que o que não nos diz quando ele diz que ele traça o diagrama no cálculo que ele produziu, ele não nos diz o que é que aconteceu para o momento em que eu eu próprio concluí é o cálculo E o momento em que pode traçar um diagrama Quer dizer, pode criar essa visão Em que, essa visão amplificadora Em que, entre dois pontos, há um certo E o certo começa a sugerir qualquer coisa Quer dizer, começa o processo que Klee chamou de cosmogénese É a gênese do mundo, a gênese do mundo É um processo cosmogénético Se me permitem, eu cito agora as lições do mundo Um projeto de artística de Porte Porte, a fabricada brasileira Um do mundo Porte, a pensada criativa Não tem o quinto Artística de Porte Por que não é? Eu começo pelo cálculo, porque é demais, mais lógica e mais natural. Não me desassocego a isso, porque eu posso considerar, em primeiro lugar, eu profundo o cálculo. O cálculo é um estado desordenado das coisas, uma mistura. O cálculo, de um ponto de vista cosmogénético, relativo a uma visão cósmica das coisas, é o mito do estado original do mundo, a partir do qual se forma o cosmos ordenado, de uma maneira repentina ou progressiva, num modo independente ou pelo intermédio de um criador. Bem, era só para mostrar que o estado, no fundo, a mesma coisa, a começar o texto, que era o texto do povo clínico. Bem, eu dizia que qualquer coisa, se não múltiplas coisas, se passavam entre o momento em que Becker produz o cálculo e o momento em que ele traz o diagrama, ali, isso, é lá de mim. E, no entanto, é preciso um salto. É preciso um salto. Eu digo que é preciso um salto, porque é a ideia, é a ideia, precisamente, de clínico e de berço. Só se sai do cálculo por meio de um salto. Pois, mas não qualquer salto. Há saltos que são, pura e simplesmente, autodestrutivos. Há saltos que arredondam em quedas mortais. É preciso, ainda, que esse salto, esse salto, a partir do qual eu traço um diagrama, a partir do qual eu tenho as primeiras sugestões, esse salto seja, seja o ponto de origem de um novo corpo. Seja um ponto cosmológico. Quer dizer, é preciso que, o diagrama, segundo Becker, seja já o começo de uma nova linguagem. O ponto de partida de uma nova linguagem. Agora, o que é o nome de uma linguagem? Se há um treinamento, eu digo. Estão extremamente difíceis, que não vou ter a pretensão de abordar, de resolver e expor de maneira satisfatória a partir de uma abordagem negativa e depois de um exemplo. O que nós podemos dizer desde logo é que uma linguagem, tal como uma linguagem formal, a qual goza de uma propriedade, a de ser, a de ter uma dupla articulação. Dopla articulação significa, muito simplesmente para nós, isto. Nós temos sons e queremos saber como é que certos sons se organizam para formar palavras com sentido. Palavras que possam significar e comunicar. Ora, há uma condição primeira. Não vamos fazer aqui uma exploração linguística. Não vamos fazer uma abordagem. Há uma condição primeira para que se forme essa dupla articulação dos sons. É que o corte na toalha de sons, na praia de sons contínua, o corte operado, que constitui o conjunto dos fonemas, esse corte é discreto. Quer dizer, esse corte resulta em unidades discreto. Por exemplo, eu compreendo isto, muito simplesmente, há dicionários que trazem depois da palavra a sua pronunciação. A sua pronunciação, a sua pronunciação, o som, como é que a palavra deve ser pronunciada, não é? Vem entre, entre, como é que se chama estas características? Com parentes discreto. Com parentes discreto. Vem com parentes discreto e vem com certas características, uns caracteres que dão o som. Não é? Para isso, esses sons, esses caracteres, são os sons dos fonemas. Dó. E vem-se de um di, uma espécie de di, e um ó. Quer dizer a palavra, Dó, pronuncia-se com ó aberto, não dou, etc. Em termos, uma unidade fonética discreta, quer dizer que ela pode ser isolável de outras unidades. É isso que significa a unidade discreta. São unidades discreta, separáveis, podem-se cortar. O contínuo sonoro pode ser cortado, recortado, em unidades que se distinguem bem umas das outras. Logo, a partir daí, pode haver combinações bem determinadas, claras, distintas. Combinações entre fonemas que vão dar outras unidades. e, por exemplo, vão dar burfenas, por exemplo. E, depois, constituem-se palavras até a terra. Mas, se não houver uma unidade, se não houver unidades discretas, sejam isoláveis e autonomizáveis umas das outras, Então, é impossível constituir uma linguagem. Um exemplo muito simples. Não há possibilidade de constituir uma linguagem gestual. Já houve muitas tentativas ligadas a nomes. Há toda uma história dessas tentativas. E não há, hoje, possibilidade ainda de falar numa língua e depois numa linguagem gestual que tenha a mesma clareza que tem a linguagem formal. Porquê? Porque as unidades, as unidades primárias, equivalentes aos fonemas, não podem ser discretas. Não se podem cortar nos movimentos, nem nos volumes que cada movimento arrasta. Porque há tentativas com volumes também. Há diversas maneiras de procurar, precisamente, unidades discretas. Agora, cada unidade de movimento, cada unidade que desliza sobre outra unidade, sobre outro movimento logo. De tal maneira que o movimento do braço, o movimento da mão, tem que deslizar necessariamente sobre o movimento do braço, depois do antebraço e depois do corpo. E está tudo em subposição. Não há. Há um contínuo e não unidades esquerdas. Há unidades contínuas que impedem a formação dessa primeira camada de elementos que se combinariam de maneira clara para formar o movimento linguagem. Por mais recortado que seja o gesto, não há nenhum gesto que seja colegre médica. Estou a pensar na dança indiana, uma certa dança indiana, em que os gestos procuram ser extremamente independentes uns dos outros, precisamente discretos, com a cabeça, com o braço, ou não. E, aliás, cada gesto tem o seu significado, ou a sua polisseminha mesmo. Simplesmente, não há. Não há, quer dizer, não há se... Fazer isto não é um gesto incompleto, porque para fazer girar a mão completamente, eu tenho que fazer girar o braço. E continua o gesto da mão, o gesto do braço. Etc, etc, etc. Mas o mesmo vale para a arte, e isto tem a maior das importâncias, muito bem existem as tentativas, vocês até podem ver uma série de vídeos sobre a maneira de analisar um quadro, que é de compor a unidade de espaço-porco, por exemplo, e aprende-se qualquer coisa, simplesmente, é adicional. Porquê? Porque, tal como no corpo, um quadro não é recortável. Os elementos espirituais não são recortáveis em elementos discrepos. Isto vem dar, vem trazer uma consequência extrema. É que não é possível, de maneira absoluta, uma semiologia d'arte. Quer dizer, uma análise, uma leitura de um quadro, a partir de símbolos. Porquê? Porque os símbolos não são discretos. Porque os símbolos, tais como no corpo, os símbolos espirituais, deslizam, não têm fronteiras definidas, deslizam umas sobre as outras. Isto vai para a pintura, que sei lá, a pintura mais, que se quis, mais precisamente, modular, um vazarene, por exemplo. A questão que, se nós pegarmos um quadro vazarene, nós temos unidades discretas, completamente discretas, de cor, são composições geométricas de cor. E aqui temos uma possibilidade. Mas não! É que a cor, um amarelo que sai do quadrado, este amarelo transvasa para o verde, ir reciprocamente, porque há uma reverberação do amarelo. Portanto, aquele amarelo já está a deslizar e a sobrepôs-se para os outros humanos, porque os outros não há um milhado de secretos. Portanto, a fala é que boa. Bem, então, torna-se muito mais complexa a questão da linguagem cultural, ou da linguagem artística em geral. Porquê? Porquê é que se torna? Porque, por um lado, nós acabámos de ver que há uma impossibilidade interna de construir uma língua e, portanto, de falar literalmente numa linguagem, numa linguagem artística. nós não podemos literalmente falar numa linguagem artística, como não podemos falar numa linguagem corporal, como não podemos falar numa linguagem gestual, etc, etc, etc. E, no entanto, nós falamos de uma linguagem corporal, de uma linguagem artística, a cada instante. como se uma força maior do que essa impossibilidade nos levasse à necessidade a priorica, não é uma necessidade que vem da obra da feita, é uma necessidade a priorica, uma condição de possibilidade de, uma necessidade a priori de falar de linguagem. Todos nós falamos da linguagem musical, de, etc, etc. e rigorosamente, em rigor, não há linguagem. E, no entanto, somos quase forçados a falar do que está. Isto é um problema que está em aberto. O que é interessante é saber o que é que nós, o que é que tem esta metáfora de particular que nós somos levados a empregá-la todo o tempo. e ninguém diz quando eu digo a linguagem de expressão cultural, a linguagem gestual daquela pessoa, daquele bailarino que tem uma linguagem de movimentos, sei lá, ninguém diz mas que horror, que expressão horrível, a linguagem gestual, não. Pelo contrário, a linguagem gestual vai de si. Há uma espécie de pertinência imanente a expressar. Pessoal, se calhar nós reconhecemos signos e não aquilo que lhe está subjacente eventualmente. O que nós reconhecemos é signos na linguagem gestual ou na outra. pode, mas percebeu? Percebeu? sempre. E eles estão sempre a falar disso. Eles estão, eles, quem? O bailarino, os espiriógrafos, etc. Estão sempre a falar de uma coisa misteriosa que se chama energia. Aqui ele tem uma energia, como se eu desfísse a energia. Depois nós perguntamos, nós, os leitos, o que é a energia? Como é que você sente a energia? E eles não têm palavras. Mas sentem a energia, não há de luz em dar. E falam, mais mais a energia do que em signos. Mas esta é a razão. É porque há signos? Bom, há signos, mas isso não é a interrazão. Porque não é porque há signos que há linguagem. mas isso somos capazes de reconhecer. Como? Os signos nós reconhecemos. E então? E por isso? Eu também reconheço o signo quando há fundo. Eu reconheço que... Mas não consegue reconhecer a linguagem porque é a tal energia. Essa não é visível. Não estou a perceber. Digam-me qual é a linguagem aqui. Estava, digamos, se eu estou a punhar... Está a responder aqui. Não está a responder. Estava, digamos, a estar a interpretar ou como estava a dizer. Porquê que nós, afinal de contas, sempre estamos a falar em linguagem quando propriamente dela não estamos a falar porque dela não se consegue falar de alguma forma. Não, não. Eu não disse assim. Eu disse dela estamos a falar. Dela não da linguagem. Exato. Do que se está a passar. Estamos a falar daqueles movimentos. Exatamente. Mas não estaremos... Aí não estamos a falar da linguagem porque ela não é reconhecida. Não se reconhece como linguagem. Os movimentos não são a linguagem. Não, não. Nós a conhecemos ilusoriamente como linguagem. Como linguagem. Bom, e o que eu pergunto é porque é que nós somos levados? Mesmo quando sabemos que não é assim, que não é uma linguagem verbal, que a única linguagem é verbal. porquê é que nós somos levados a esta metaforização? Está a pôr a questão. Porventura, teremos agora algum vazio e temos que vencer com alguma coisa palpável? Não. Para ver com estímulos, com os testes de estimulação, de estímulos de um viamento, ou de uma obra que os sugerem determinado tipo de coisas que se transformam numa leitura de alguma forma. quer dizer, isso já me parece mais aproximado, eu não cheguei a perceber bem disso, estou a perceber melhor aqui. Eu estava a falar mais... Isto parece mais interessante, porque eu percebi, neste sentido, é que nós falaríamos de linguagem, mesmo quando ela não está lá, porque há uma leitura que nós fazemos, quer dizer, porque há pensamento, há pensamento que emana dessa leitura, pensamento que se forma a partir dos gestos, como há pensamento que se forma, e portanto, temos de ler e tirar o sentido, há pensamento que se pensa ou que se forma na arte, na música, e que é um pensamento diferente, pensa-se com o corpo na dança, mas não como se pensa na filosofia ou na mapática. não se consegue traduzir em palavras. Não se consegue traduzir em palavras corretamente, mas, se não se conseguisse traduzir parcialmente, isto não é bom dizer isto, mas, diga-me, parcialmente, entre aspas, não haveria crítica, não haveria comentário, não haveria glosa, não haveria nada disso. é porque qualquer coisa é da ordem da palavra, se quiser, na expressão do corpo, porque qualquer coisa é da ordem da palavra no quadro, não há verdade que nós somos nos atos a falar da linguagem. Isto parece-me que já há uma boa resposta. agora, o que mais interessante seria de que modo se pensa numa coreografia? De que modo se pensa com um quadro? Como é que um quadro, como é que se extrai de acendimento, como é que de um quadro emana pensamento? Como é que se pensa com um quadro? Como é que se pensa com a música? Não é da mesma maneira, repito, que se pensa com palavras. E, no entanto, há palavras que pensam o que se pensa com a música. Mas que nessas palavras que pensam o que se pensa com a música, há um impensável pelas palavras que fazem com que a música não possa ser traduzida por unicamente palavras ou infinitamente mesmo por palavras. Qualquer coisa escapa ao sentido de ser Paulo. Bom, eu gostava de ninguém, ninguém, não sei se como eu disse fomos daqui, mas agora podemos voltar ao que está a dizer. Eu estava a pensar alguma coisa diferente, naturalmente não ia ao encontro disto, quando perguntava afinal de contas porque é que as coisas acontecem assim. A resposta foi explicar o que estava subjacente. Suponho que o que estava subjacente é que estávamos noutro plano e esta parte para mim agora fez-se mudos, estávamos noutro plano do qual as palavras podem pensar a parte mas não pensam tudo. E nessa experiência nós temos a témula quando ouvimos alguma coisa e não sabemos explicar e não se trata só da nossa falta de palavras, a falta da nossa cultura das palavras há coisa completamente. Há 20 coisas. exatamente o próprio ordem das coisas mas eu estava digamos a refletir quando disse o horror ao vazio estava porventura a refletir afinal de contas o que é que faz com que isto seja assim. Estava no sentido contrário isto seria assim porque de alguma maneira nós sempre temos que preencher alguma coisa e o seu autor diz não, não a coisa já tem alguma coisa que dela emana ou seja estava numa posição diferente porque é que as coisas acontecem porque estava eu a pensar numa atitude digamos da nossa mente que de alguma maneira sempre terá que atribuir alguma coisa a uma linguagem ou seja tem uma matriz e a partir dessa matriz funcionaria e portanto atribuía características de linguagem simbólica à coisa mas não será isto até porque porventura pode haver uma cultura sem esta linguagem e há portanto como o senhor dizia planos das coisas o plano é outra e eu estava a antropofumizar antropomorfizar digamos o pensamento pela linguagem de tudo o resto estava a admitir que essa era a matriz mas não é necessariamente a matriz é um plano era isto que eu estava a dizer estava a pensar a pensar ao contrário pronto o linguagem eu disse que feita esta ressalva e esta abordagem negativa da linguagem artística não é a linguagem artística vamos ficar um exemplo o exemplo é um exemplo extremamente complexo para o qual temos competência eu vou fazer o que posso vou pegar numa porque é um vou pegar um exemplo que oferece uma série de elementos mais elementos que outros exemplos eventualmente mais exemplos que a Kandinsky mais exemplos que Dronet Montelian etc é um exemplo de Marivich nós estamos na outra via a via matérica essa via tem por característica por oposição aos reinimentos do chão é que o reinimento do chão de certa maneira anunciou aquilo que está sempre no ar e que nunca adeve já se tornou um cliché que é o fim da pintura depois do Ed Meiga houve uma série de anunciadores no fim da pintura Acontece que ao chegar ao ponto extremo da impossibilidade de pintar de pintar segundo a noção dinética Os pioneiros da água se tratam criaram deram salto criaram uma nova linguagem todos eles pensaram no fim pensaram escreveram escreveram os 10 explícitos pensaram no fim da pílula e pensaram no fim da pílula e no fim da sua própria pintura Maré Vides pergunta mas o que é que eu vou pintar agora Maré Vides não me diz se escreve mas eu estou desesperado porque não tenho não sei como pintar mas o que é que é que é que é tão difícil foi tão difícil iniciar uma nova uma nova linguagem pictural quando chegou a esse extremo precisamente isto é muito difícil de compreender porque é que a ausência de referente porque é que o fim da relação mimética e a ausência de referente representado implicava uma espécie de desmulnamento da própria habilidade pintural da própria pintura quer dizer não tinha mais sentido pintar então isto significa que todo o sentido o anjo do sentido vinha da relação mimética e como é que isso é possível para isso nós temos que temos que compreender eu vou ser rápido compreender certas certas afirmações por exemplo de Marevides de Marevides distribuiu imenso há imensos livros imensos não há várias já bastantes traduções estão muitos textos por traduzir muitos textos por traduzir as traduções se quiserem ter uma referência que é interessante interessantíssimo porque é uma escrita meio delirante meio louca e genial ao mesmo tempo o meio était fei e esqueria escravia 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 esqueria escravia que ele é pôde, que ele se transformava, etc., etc., e coisas extraordinárias, ao mesmo tempo. Estão, como eu estou, as traduções são comunicadas na Lachdom, na editora Lachdom, em Losa, na Suíça. Estão, como eu estou, o Miroir Suprematista, etc. A Lumia, a Fleur, o Monserre de Milo, que é o Pai. E, num trecho, assim, como ao passar, muito tempo não explora isso, não analisa, Maria Lins diz isto. A pintura figurativa faz passar o sentido da natureza para o quadro. Como se não houvesse ruptura entre a imagem e a realidade. Quer dizer, todo pintor, ponhamos, segundo a expressão de Maravich, e não uma expressão consagrada, toda pintura naturalista, quer dizer, segundo a natureza, não pintura naturalista, como pintura naturalista, segundo a natureza, subunha, implicava uma atitude mágica, no fundo, que é a mesma dos primitivos, entre aspas também, que não querem que se desistir a fotografia, porque se derrubam a imagem. E têm eles muita razão. Há toda uma história da imagem, Lucrécio, por exemplo, e os simulacros de Lucrécio. Os simulacros são como uma espécie de películas que saem de nós, da nossa pele, e entram nos olhos da pessoa. Há uns tempos, eu ia na rua e... Há um ano ou dois, eu ia na rua e vi uma criança cigana pequenina falar com um velhote. Um senhor muito velhote. Pensava que também era cigana, não bem assistiu. E achei, mas porque isto era uma fotografia? E os pais não deixaram. Podes. Eu digo, fizeram-nos bem, mas para isto eu teria que explicar muita coisa. Se me permitem não, eu não. Eu não tirei. Eu não tirei mesmo. Não sei. Estou ouvindo gigante. Bom, obrigado. Mas... Quem ficava sem imagem era aqui o colega. Quem ficava sem imagem era o colega. De qualquer maneira, é uma velha, é uma velha crença, digamos, uma velha crença de que há uma... Algo que a representação faz parte da realidade De tal maneira que, em certos casos, a representação é a realidade Por exemplo, as imagens santas, os retábulos, o retábulo de Izenário, por exemplo Os retábulos em que havia cerimónias de cura Era o retábulo que, por exemplo, o Izenário, que é pintado por Grundwald É feito para isso, para curar Porque a representação abria-se Tudo estava pintado, os ervas painéis estavam pintados para serem abertos E a pessoa que estava agilhada diante do Cristo Do Cristo extraordinariamente sofredor Era feito para provocar um impacto emotivo extraordinário E encurado Mas porquê? Porque não era a imagem do Cristo Era o Cristo Era o Cristo que estava lá As imagens do Rei Sol, em 2014 O retrato do Rei É um belo livro De um grande, precisamente, de um grande filósofo da arte Louis Marrins, que chama-lhe eu Que tem um livro que se chama Le portrait de Roi O retrato do Rei Louis Marrins, de Edições de Minuites Faz, e que é o senhor, o homem, sim Depois deixou de ser senhor Ele mostra como faz um livro para mostrar como os retratos do Rei Não eram representações do Rei Eram, magicamente, encarnações do Rei Bem, nós, a partir daqui, temos uma ideia De como era difícil De como foi difícil Desembraçar-se da relação genética Numa palavra, não vou explicitar Numa palavra Era o sentido do real Que se transferia à imagem De tal maneira que a imagem Não era uma imagem autónoma Por isso, tudo o que nós hoje vemos Como se fosse Como se fossem Significados Simples Como a relação de semelhança A relação de semelhança Não se define, logicamente No século XVII Para um retrato Ou no século XV A relação de semelhança Era uma relação mágica, precisamente Era uma relação que implicava Essa transferência Essa encarnação E essa transferência da realidade Do referente Para a sua representação A representação era viva Ou seja O nexo Da pintura O sentido da pintura Vinha do referente Vinha daquilo que Ela, a representação, queria Captar E o captar Significada Plur e simplesmente Trazer a si O mesmo Real Que procurava Restituir Para nós, hoje Não é nada disso Não é nada disso A história A história moderna Da imagem É a história Da sua autonomização Relativamente A, precisamente Ao real Da sua autonomização Do corte operado Do corte operado Nessa relação Mágica Com o real Que é a relação Mimétrica A relação Mimétrica E não é Portanto Uma razão De semelhança Analogia Identidade Etc Etc De representação É preciso ver a representação Num contexto E completamente diferente No contexto Precisamente De uma relação Mágica Entre Com o governo Estão a ver Que Nestas condições Era extremamente Difícil Era extremamente Difícil Era Verdiginoso Entrava-se No caos Como eles Entraram Quando Se quis Cortar E quando Se cortou Mesmo Com o Refrente Ora O que nos Interessa O que nos Interessa É a formação Da linguagem Em Maravich Ele corta Por frente Ele consegue Consegue Fazer O primeiro Quadro Que ele Não compreende De todo Não sabe O que fez E Como eu vos Disse Já Entra Como ele escreve Entra Em Pé Total É o Filho Da pintura É o Fim De toda A pintura É o É o Eu não sei Agora De onde Tirar Sentido Como Constituir Sentido Com 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 Signos Com Elementos Escriturais Coros Etc Volumes Dos espaços A partir Deste 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 Quadro A que eu não posso chamar O primeiro Quadro Que é isto Mas Fiz qualquer coisa Que Que Tien Bu Lembram-se da expressão Que Tien Bu Qualquer coisa Que Se sustém Por si próprio E De que Eu não Compreendo O sentido Onde Está O sentido Disto O sentido Disto O que Disto Disto D 투 Este é o primeiro. O primeiro é o quadrado negro sobre o fundo branco, e, mais exatamente, parece que o tipo não é quadrado negro, mas ficou sendo, é o quadrado negro sobre o fundo branco. Isto foi o primeiro. Uma vez feito isto, uma vez feito isto, ele, como eu disse, deixou de dormir, pensar, dormir, etc., durante uma semana. Diz o que se diz? É, claro. Posso? Posso? O livro, li, não sei onde, que, observando o quadro, se tem intensidades de pincelado, e, mais, tensas, tensas de intensidade do pincel dentro do mundo. Portanto, pensa, antes de ver, dentro de ver, dentro de ver, dentro de ver, dentro do quadrado negro. Aqui há, há, tanto a... Aquilo é absolutamente homogêneo, não é? E então? Nós podemos sentir até a pressão do pincel, quase. Depois. E depois. E depois. Não, mas qual é a sua ideia? Bom, podemos partir daqui para qualquer coisa que tenha que ver com o outro. Uma outra conceção de signo. Um signo que já não é um sonoro, já não é um verbal, mas que também não é um fico. Mas, ou seja, a sua maneira de dizer, tira, 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 tira a dificuldade. Eu estou a ver, se nós conveniremos, a dificuldade que consiste em criar uma linguagem. Dizer, como disse, daqui nós podíamos partir para... O que é que quer dizer? Pois, pois, pois. Não se é coautora, não se é pintora, porque se faz um gramíscolos. Não se é escritor, como sabe não que eu, que escreveu umas fases. E não... Pode-se compreender, não é porque o negro aliás não é homogéneo. Nem o branco é homogéneo. O branco chamava, chamava ele, este branco, escarros. Eram escarros em movimento. Bom... Portanto, a questão é... A questão que me parecia fácil, na frase, em todo caso, é a questão. É a questão. É a questão. Difícil. Por finesse. É como é que... Vamos partir com outro signo. Mas, como é? Como fazer isto com uma nova linguagem? Eu vou dar um exemplo sério, só para ver a diferença. É que... É a diferença e a semelhança, ao mesmo tempo. Como é que apareceu? Qual foi a primeira solicitação, digamos, para uma linguagem, para a formação de uma linguagem extrada, em que ele disse? Todos eles, como eu disse ontem, todos eles procuravam a linguagem extrada. Que é a linguagem pura. Ao mesmo tempo que eles queriam rejeitar o referente, estavam... Ao mesmo tempo que eles estavam ligados ao referente, que eles queriam rejeitar... Eles queriam uma linguagem que contivesse todo o sentido que lhes era dado pela relação binética, mas sem a relação binética. Não é? Não é? Ora, se era a relação binética que dava todo o sentido, sem essa relação, onde é que eu vou buscar o sentido? Não é? Pode dizer, são símbolos sem senhora, mas símbolos sem sentido? Isto não é. Não é nada. Então, com o Kandinsky, a questão é fazer sentido. Primeiro, a linguagem tem que fazer sentido. Por que não é uma linguagem? Repá, Kandinsky, qual foi a primeira solicitação de Kandinsky? Ele próprio conta nos seus memórias, na sua infância. Uma vez, ele estava em mim, uma vez, ao voltar num passeio que ele costumava dar à tarde, ele entra no seu atelier e vê um quadro extraordinário entre os seus quadros arrumados no atelier. Ele entra e vê um quadro extraordinário que parece uma beleza fora de conteúdo. E, simplesmente, aquele quadro não lhe desenata, quer dizer, não lhe fornecia informações cognitivas. E ele, então, aproxima-se e reconhece um dos seus próprios quadros virados a 90 graus. Era um quadro assim. E este quadro, por exemplo, é que aqui era um molho, era uma paisagem marinha. E, assim, não era nada. Não era nada, mas era extraordinário. Era extraordinário. E, então, foi uma desestruturação da relação dinética que foi a primeira solicitação para uma linguagem que, não dizendo nada do real, fazia sentido. Bem, é por isso que a questão é como criar sentido. E, assim, como criar um linguagem. Bom, vai ser impossível, vai ser impossível fazer esta expressão. Estão nos diferentes. Não é mesmo, não é mesmo. Vamos concluir uma coisa, primeiro. É que, um quadrado. Ah, primeiro o quadrado negro, que já viram todos. Ele aqui, e depois já ele sabe qualquer coisa. Já ele tem aqui, depois faz, em três anos depois faz este quadrado encarbonado, aqui ele dá o título, já não é um título de extrato geométrico, é um título muito curioso, é um título um bocado heróico, é o realismo pictural de uma japonesa a duas dimensões. Isto é o realismo pictural de uma japonesa a duas dimensões. Estou a ouvir a japonesa? Perfeitamente. Bom, ora, o que é que... Aqui não há nada. E é isto que vai dar o primeiro suprematismo, o suprematismo-estate. Este é o primeiro suprematismo que tem, que vai ser, vai ser... Faz-lhe uma exposição que fez um escândalo absolutamente enorme. Esta exposição tem aqui uma fotografia, com o quadrado, tem o único ângulo, mas já com toda uma série de quadros que formam linguagem. A linguagem é a que ele chamou de suprematismo-estate. E que vai dar... Vai dar outros... Outro tipo de suprematismo, um suprematismo dinâmico, etc, etc. E que vai dar belíssimos quadros. Este chama-se... O quadro da paredes, não sei o quê, não tem pessoal. Qualquer... E depois... Estão a ver... Sempre... Módulos geométricos... Depois... Depois ele vai criar um branco sobre branco. Este é um branco sobre branco. Um quadro de branco sobre branco. E vai criar outras figuras do branco. Eu queria-vos mostrar um boníssimo quadro que é... Porque se vê... Se vê o que se vê... O que se vê em... Chama-se... Supromatismo... Desenho Supromatista... É o Supromatismo quineiro como 58. Uma visão simbólica. Bem... Isto é interessante... Não sei se estão a ver... é necessário porque já vamos ver porquê? ora o que é que nós temos de dizer da transformação da transformação deste quadrado negro em princípio de uma linguagem quer dizer, vai haver uma espécie de uma espécie de sintaxe e uma espécie de léxico o léxico o léxico primeiros são quadrados, cruzes etc são os primeiros anos que vão dar origem bom tudo isto tem uma história é uma história complexa que comete relações com relações com o matemático Lovacevsky Lovacevsky é um dos matemáticos que construiu uma geometria não-elovidiana o Riemann que é amigo de um poeta revolucionário eram todos revolucionários artisticamente no plano artístico que é um dos matemáticos que é um dos grandes poetas russos que é amigo de Lovacevsky e então isto faz parte de porquê? porque isto é importante porque a relação climática é uma relação de restituição de um espaço a três dimensões de um espaço prospectista que já tinha sido posta em causa por muitos por César por exemplo pela planeidade de César pelo cubismo pelo futurismo havia já uma série de copos dados no referente e no espaço do referente é o espaço de três dimensões mas a influência de Lovacevsky foi pela certeza importante porque precisamente ele afirmava a possibilidade de uma geometria de um espaço em dimensões e não unicamente duas uma duas três dimensões isto é muito complexo depois há a quarta dimensão há toda uma série de ditaturas sobre a influência da quarta dimensão não só em 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 maledites mas em Duchamp que leu livros assistindo a conferências sobre a quarta dimensão uma série era uma época efervescente no sentido de precisamente vamos acabar com a frente vamos acabar com a natureza vamos acabar com a luz do sol que é natural portanto pintava-se como o chão queria pintava-se à luz de lugares à luz artificial de lugares e estudava-se os efeitos do gás sobre as formas etc para precisamente poder afastar cada vez mais a representação da representação natural bom o problema é como é que se passa deste deste quadrado ou quadrango a uma linguagem natural a uma linguagem porque isto se torna uma linguagem afastada é uma das primeiras linguagens afastadas da história da arte isto faz sentido faz sentido quer dizer provoca uma experiência estética tem uma é uma representação é uma representação mas uma representação já não de um mundo real mas aquilo que ele vai chamar eu Mareli vai chamar do mundo sem objeto o mundo sem objeto é passa a ser o outro mundo o mundo da própria arte eu vou dar não tenho realmente tempo vou dar só duas indicações a três o que nós podemos dizer em primeiro lugar é que a partir dos textos de Mareli é que primeiro Mareli a primeira ideia que ele tem faz do quadrado negro aquilo que nós podemos chamar um buraco negro um buraco negro no sentido de que este negro não é por eu ser negro que é um buraco negro mas em parte é também porque é o que tapa o sol numa obra de que ele foi o criador Vitória que se chamava Vitória sobre o sol é tudo muito complicado mas o negro é a ausência de tudo é a ausência de cor é a ausência é a abolição de toda a representação possível da natureza e da luz é portanto um buraco negro e este buraco negro vai por assim dizer absorver toda a possibilidade de representação isto já é extremamente complexo da representação da natureza isto é extremamente complexo porque para que isto para que isto seja um buraco negro é preciso que de certa maneira este quadrante rodeado de uma espécie de montura branca que é a pintura tenha eu próprio uma espécie de avesso pelo menos de sentido não de sentido mas de avesso de sentido o que provoca o que provoca o caos deste quadro não é ser um 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 simplesmente um um buraco absorvente em que tudo se perde o sentido é a coexistência dessa perda do sentido do mundo real mimético com a presença de um esboço de sentido que é precisamente já dado por um entre aspas um estamos sempre de um esboço mas é um esboço de disposição pictural é isso que faz com que eu possa partir para empregados nos falamos partir para uma uma linguagem nova uma eu vai chamar mais tarde vai chamar já em manifestos manifestos suprematistas vai chamar este quadrado o ícone do nosso tempo porque é que isto nos interessa porque este quadrado negro é um espaço de representação do ícone do ícone religioso ora desaparecendo do ícone religioso deste espaço desaparece o espaço e desaparece tudo o que dá sentido ao mundo ele até disse que o quadro ficasse exposto ao que funciona bom o problema ele desejou foi um desejo dele que se colocasse o quadro no como se chama na 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 não como não não é o qual é desejado o quadro não pensou o que eu não não Bem, ora, há com certeza uma modificação na percepção e na perspectiva da percepção do quadro, quer dizer, da figura do negro. É um segundo ponto. Porquê que eu digo isto? Porque, em primeiro lugar, os textos de Marevich falam todos de subir, subir no abismo branco. Tinha ultrapassado aquilo que nós chamamos de a biosfera, a atmosfera. Ele está num espaço já outro. E o espaço outro é o espaço que é dado pela aviação. Aqui há uma influência do futurismo italiano. Ele ultrapassou o espaço branco e olha o mundo de cima. Há uma série de textos. A perspectiva agora é outra. Já não é uma perspectiva terrestre, é uma perspectiva de cima. Por outro lado, se nós olharmos bem, todas estas figuras suprematistas são como quadrados, registros de cima. Aquele quadro, por exemplo, que eu disse que era celso suprematismo no 54, não sei o quê, é muito conhecido por isso. Porque é extremamente visível nesse aspecto. É este. Se vocês olharem, o que é que há aqui? Planos estão a ver? Mas isto vê-se nos outros. Neste vê-se particularmente bem. Nós vemos, é como se víssemos planos do espaço, a partir de um ponto alto, deixarmos de ver os quadros como estamos assim, no plano da Terra, e estamos a ver de cima uma série de planos que se sobrepõem e que vão criar um ou outro tipo de profundidade. Ora, estão a ver aqui o quadrângulo negro. Quer dizer, há uma transformação do quadrângulo enquanto buraco negro para o quadrângulo enquanto superfície plena. E o elemento de uma superfície plena. Isso é uma transformação que vai criar, que vai fazer, que vai criar a linguagem, que vai fazer do quadrângulo negro um elemento da lexia, um elemento da linguagem nova, suprematista. O espaço é diferente. Não há uma linha de terra que se pare. Não há perspectiva renagentista. Estão a ver outros? E, enfim, tenho que apreciar imenso o que eu gostaria de... Há desenhos, então, em que é extremamente claro essa sobreposição de planos. Os quadros são vistos de cima. A perspectiva é de cima. Uma linguagem, uma linguagem, uma linguagem tem uma característica essencial. nem outras que eu não falo, nem outras que eu não falo, mas tem uma característica essencial. Uma linguagem pictural. É que ela pode exprimir, e tem que poder exprimir para ser uma linguagem, um mundo. Quer dizer que uma linguagem artística tem que ser, tem que dizer, um mundo. Foi necessário a abolição de todo o sentido engolido pelo plato negro do quadrado negro sobre o branco. Para que depois esse quadrado se transforme num plano e se torne um elemento de uma nova linguagem que pode, precisamente, porque engoliu todo o sentido, pode dizer todo o sentido. Dizer todo o sentido. Isto faz lembrar-vos de uma pessoa. Fernando Pessoa, dividindo num texto jocoso, ele dividia os poetas em várias classificações. A gente começava pelo poeta de uma só emoção, por exemplo, o poeta do amor. Ele só dizia o amor. Dizia o amor ó. Bem, o que nós dois pensar é que depois havia um poeta que dizia já há várias emoções, depois havia um poeta que se multiplicava em várias poetas, claro, era eu. E, evidentemente, o poeta de uma só emoção é o poeta mais pobre. Menor, temos de dizer que essa emoção, se contém o mundo, contém todas as emoções do mundo, para que haja uma linguagem artística, é preciso que ela tenha a possibilidade de dizer um. O que temos agora, quer dizer, já mais, é de definir o que é um mundo. Vamos só dizer isto. É preciso que cada elemento da linguagem se possa conectar a outro elemento. E isto de maneira infinita, para poder expressar todo o sentido do mundo. Infelizmente, não é possível ir mais. Espero que isto nos dê uma ideia, pelo menos, da complexidade destes problemas. Sr. Professor, além da bibliografia que foi indicando, enfim, ao longo da sua exposição, haverá algum texto que valha a pena recomendar, tratando, enfim, genericamente não será, mas valendo a pena? Há muitos, há muitos, eu aconselharia como análise, como análise, texto analítico, da abordagem possível, não digo fácil, mas possível, o Francis Bacon do Deleuze. Mais do que, por exemplo, a crítica da Faculdade de Fulgar, que é uma obra-prima, uma obra genial de Kant, mesmo se nós estamos de acordo, é genial, mas que implica todo um trabalho de terminológico e conhecimento de Kant. Se tem esse conhecimento de Kant, e se não lê a crítica da Faculdade de Fulgar, então, lê a crítica da Faculdade de Fulgar, que é extraordinária. Depois, há livros gerais, mais gerais. Há um livro do Lyotard, do Jean-François Lyotard, que é uma espécie de clássico. Disco-Figure. Há um livro recente, que vos dá uma ideia das controvérsias gerais, da estética contemporânea em que se joga, em parte, não toca a todos os pontos, mas toca a pontos essenciais. É um livro que sempre foi publicado, um ano ou dois, de Jacques Rancière, que se chama Malése dans l'estétique. É Malése dans l'estétique. É nas edições grandelées. Há autores, sobretudo autores americanos, que voltam a ler sobre a mutualidade. Há, a começar pelos dois, Grimberg e Rosenberg. Clement Grimberg e Harold Rosenberg. Depois, Rosalind Krauss, uma mulher que tem estudos sempre fulgurantes, ou quase sempre fulgurantes, sobre a estrutura moderna, a história da estrutura moderna, por exemplo, sobre a fotografia, sobre Rosalind Krauss, o Exército. K-R-A-S-S. Krauss. K-R-A-U-S-S. Sobre linguagem Podem vir Um filósofo Sim senhor Nelson Goodman Languages of Art Depois tem um outro precisamente Não me lembro agora do título Mas que é mais ou menos isto Como arte faz, fabrica mundos Em que há Não sei o que Mas há algo Mas que é um galo Ele tem Nelson Goodman É um filósofo E que tem a vantagem De ter nos seus livros São pequenos ensaios Não são daquelas E depois há Há teses Publicadas Sobre o Goodman Em português De uma professora Que já se aposentou Professora da clássica Há uma bela tese Sobre o Goodman Miguel Alexandre Abaixo cá É muito conhecida É publicada pela Impressa nacional Pronto Eu não sei o que puderam tirar De fragmentos O tempo não deixou Por um lugar É muito bom Obrigado.